Senador, o senhor está centrando suas críticas no Aécio Neves, por quê? Na verdade, nós não estamos centrando em ninguém pessoalmente, estamos centrando no PSDB, embora nós reconheçamos que o presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, secundado por um conjunto de parlamentares e elementos da extrema direita, pretendem, de toda forma, aplicar um golpe no Brasil, tentando caçar o mandato da presidente da república, que foi eleita pela maioria dos brasileiros. Já tentaram de várias maneiras, seja querendo impugnar o resultado eleitoral, a diplomação da presidenta, o registro da sua candidatura e agora a prestação de contas da sua campanha. Portanto, eu acredito que, lamentavelmente, ele vem sendo o capitaneador desse processo. Eles têm dito que esse processo terá duas fases. Uma, os tribunais, ou o TSE, ou o TSE, e o outro, as ruas, em agosto. Vamos por partes, como diria o escotejador. Os tribunais, o que o senhor acha? Não acredito que o governo tem razões muito fortes que podem convencer o Tribunal de Contas da União de que, de fato, as ações contábeis que foram realizadas, já aconteceram em outros momentos, tiveram o respaldo, a aprovação do Tribunal de Contas da União, que uma série de outros questionamentos também são perfeitamente plausíveis de explicação e que isso seja capaz de fazer com que o Tribunal de Contas da União vote favoravelmente pela aprovação das contas. Mas nesse discurso tem uma certa admissão de que houve pedalada. Não, não, de forma alguma. Uma, o que está sendo chamado de pedalada, na verdade, está previsto em contratos. Entre eles, o próprio Tribunal de Contas tem situações semelhantes em que você pode, mediante um contrato com um banco, em algum momento esse banco poder antecipar o pagamento de um recurso que irá receber diretamente do Tesouro, ou do caixa daquela instituição e, em outro momento, poder, inclusive, pagar juros ao governo ou pagar aquela instituição. Então, não caracteriza como pedalada. E no caso das ruas, que eles dizem que lá para agosto tem muitos movimentos, na internet já tem convocação. Como é que vocês vão lidar com essa questão? Olha, eu acho que a democracia no Brasil é algo que nós temos apenas fortalecido ao longo do tempo. respeitamos o direito de quem quiser se manifestar nas ruas. Mas daqui para lá, há muito tempo, algumas decisões que esses tribunais venham a tomar podem, de certa forma, ajudar a arrefecer esse furor golpista. E, por outro lado, nós também vamos buscar o apoio naquele setor da sociedade que reconhece no nosso governo uma perspectiva de futuro melhor do que oposição. Ou seja, os setores das ruas ou dos movimentos sociais que apoiariam o governo. O senhor não teme que haja uma radicalização muito grande? Ou seja, isso aqui vem... Tememos, nós não queremos isso. Nós queremos o segmento tranquilo de funcionamento das instituições. Agora, a oposição que tem promovido essa radicalização. E, obviamente, que nós também temos que manifestar o apoio ao nosso governo. Muito obrigado. Obrigado.